DOLSHOCK 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 Olá a todos, bem vindos ao DOLSHOCK O meu nome é Pedro O meu nome é Dinis Que caralho é que estamos a fazer neste sítio? É no mobile library, não me parece uma boa ideia É verdade, é assim É melhor voltares atrás Nós também, vamos ser sinceros No último episódio provavelmente O progresso que tivemos foi equivalente aos 3 últimos E agora estamos um bocado perdidos A verdade é essa, não sabemos muito bem o que vamos fazer agora Temos uma chave que abre coisas Temos um Como é que se chama? Um alicate Certo E temos perseverança também Também e muita força de vontade Olha, eu acho que vou Ai, a gaja não está aqui A gaja estava aqui Estava aqui uma gaja Eu sei que estava aqui uma gaja Estava aqui uma zombie Primeira coisa, uma rapariga Peço desculpa Peço desculpa Peço desculpa Uma senhora Estava aqui uma senhora Mas juro que estava Sentada deitada ou assim? É bastante possível De certo é mesmo só Olha, estava e agora não está Assustei-te E quem é as balas de baixo do cu? De sério também Dá alguma coisa Quem és tu para jogar essas coisas? Bom dia Olá Ops Foi logo à primeira este West Office Olha Estou um bocado encarralado Inês Sai! Sai! Ok, recarrega a arma E vira-te E é melhor matar os dois que estão aí honestamente E se eu não fizer isso? Também é bastante É bastante Não é? Tu é que sabes o que é que fazes A tua vida Ok, na vida de Leon Ali estão muitos zombies Eu vou exatamente para o outro lado O que é que nós já vimos daqui? O Marvin ainda está tipo Uuuuh O Marvin O Marvin Despaixa-te meu Ok O Marvin não vai lá de nenhum Olha bem Entra nessa porta aí Ou já entramos? Vou entrar por Tobio Barulhos que não gosto Está ali um gajo Oh meu Ok Nós já tínhamos estado aí? Eu acho que sim Então isso aí definitivamente é para aquela cena que estava a deitar Do chuveiro Do chuveiro Do chuveiro Era do chuveiro Oh, alguém abriu a porta atrás de mim, certo? Sim Não, acho que querem abrir Hummm Isto aí Ah meu, este jogo Ok Esse gajo está definitivamente morto Yep Agora é assim Tinha ali alguma coisa na mesa para apanhares? Tinha? Acho que sim Essa mesa ali mesmo Oh Dini, só me pões em supermero Não era bem essa mesa do Naquela? Essa aí, exatamente Ok Fazes o grané Boa Nós não tínhamos apanhado esta Eu não sei nem quero saber e vou sair daqui o mais rápido possível Ok, podes chegar por ali onde diz Exit E vais para a Fire Escape E consegues dar a volta para o segundo andar e depois Olha aqui placas Voltas ao chuveiro Eu gosto de placas É sim, também tem ali alguma coisa Pois tem O que é que é aquilo? Balas? Certo Sempre bom Já temos N de balas Temos tipo 30 balas Por aí Posso abrir esta porta? Não, não, já está um zumbi mamotão Oh by the way Ah não, pensei que... Posso abrir esta porta? Posso dar um direito de gajo? Hummm Eu não gastava balas nisso És um chato Oh Pedro, não é por não Mas eu sei que nós vamos estar num boss E vai-te faltar uma bala para matar o boss E esta alarma... Nós estivemos aqui alguma vez Tivemos... O helicóptero está ali E isto começou a arder Começou a arder agora Vai ter de ser, não é? Dinos Para um bocado Faz pontaria Dois Três Ah, muito bem Quatro Cinco Ah 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 Ok, seis, sete, oito Ok, corre, corre, corre Showy Eu não sei se esse gajo morreu por acaso Ohpá Olha, estão ali mais planos Nós íamos ao chuveiro Nós íamos ao chuveiro Nós íamos ao chuveiro Lavar-nos do pecado Ok, não estivemos aqui nunca Não, eu queria dizer que era abril o teu Um artigo The Redstone Redstone A pedra vermelha rubi Que cativou Edward the Black Prince Edward do Preto Edward do Preto O Príncipe Preto, atenção Edward do Príncipe Preto Eu só li a primeira linha Peço-me essa desculpa Oh, Dinos Uma pérola que a rainha do milo Milk Dry Milk Dry é tipo... Sugou Sugou tudo Ok O diamante que levou a rainha à guilhotina Na ba 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 Esta parte não parece muito relevante Não, devem ser franceses, provavelmente Ok, a origem é desconhecida Adornada com um nobre... Provavelmente temos que ter esta joia vermelha Pelo que está a parecer Sim, exato Vai ser alguma coisa relevante Para a nossa história É uma história sobre... Tem aí alguma coisa também Uma joia muito bonita Keycard Eu gosto disto, sabes? These weapons Para isso é bom sinal E eu gosto... Uhum Olha, não é mesmo isto A cena vermelha É Temos mais um espaço Então, Pedro Tens de pôr o braço, meu Não Agora, onde é que vais pôr o... Onde é que vais pôr o resto? Eu vou-lhe pôr o braço aqui Ahhhh Ahhhh Ok É só pode ir ao braço? Honestamente, não sei Põe-lhe o braço por agora Deixa-me examinar o braço É um braço Parece que é suposto estar a segurar alguma coisa Talvez tenhas que pôr a outra joia nessa mão Isso Deus dos puzzles É muito ano É muito ano Deus do Resident Evil Ok? Ok Ah, meu livro Ah, a minha joia Ahhhh Ahhhh Eu me metia um tipo... Fazia pissas, estás a ver? Temos um Cetro Agora podemos usar magia contra os jogos É, não é? Eu acho que sim Todos os jogos do Resident Evil que eu joguei até agora tinham magia E um Cetro também E um Cetro Eu acho que essa sala é tudo que tinha a dar Eu lembro-me desta sala, meu Esta sala no primeiro Resident Evil cai-te um leaker por aqui adentro Tenho a certeza absoluta Mas não cai nesta? Ainda bem É um jogo diferente Num mundo diferente Eu não quero Passaram 20 anos, Pedro Segue em frente, mano 20 anos? 20 anos? Nem quero falar sobre isso Ahhhh 21 anos, na verdade 21 anos, na verdade Ops Muito bem, Pedro Muito bem Mas pronto, pessoal Isto não é para dar nenhum tipo de desculpa Porque nos últimos episódios temos estado com a pontaria muito mais afinada E há um motivo Uhum Há um motivo para isso Uhum A culpa é do comando É o lego O que é que é isso? O de início é o lego É uma... Uma cena de verdade Como é que se chama? Uma merda, meu Uma merda qualquer Uma coisa para rodar e enfias num sitio e rodas Isso Isto não... Mas pronto Nos primeiros episódios que nós gravamos O nosso comando estava de facto estragado E... Ainda não sabemos Sempre que carregávamos no L2 Ele começava a andar para a frente Exatamente Quer dizer que a mira também andava para cima A mira não conseguia mirar Não é? Não mirava nada Não focava E para além disso A nossa personagem andava para a frente sem... Enquanto disparado Exato Ou seja, não era bom para ninguém E agora nós prometemos que não damos mais desculpas farrapadas para a nossa inapetidão Não, mas... Mas agora sem gozo Tipo, a tua mira A tua mira era horrível, Pedro Era verdade Era muito má Eu até estava com segundos pensamentos em termos de... Deverei continuar um let's play com esta pessoa Que não consegue acertar literalmente nada A sorte é que eu sou um gajo que aprende errado Olha, olha lá onde é que é a cena do quarto bairro Exato, vou ver o mapa porque eu agora não faço a puta da mínima ideia onde é que estou Olha lá para a shower room Dizia... É o segundo piso É o segundo piso É o segundo piso Main hall Não, mas podes entrar pelo primeiro piso a subir aquelas escadas também Subindo as escadas Subindo as escadas O primeiro andar que sobres Exatamente E tens um ponto de gravação lá já agora Oh, que bom Agora, Dinis Onde é que eram essas escadas? É... Vai sempre em frente É por aqui não Exatamente por aí Sim Eu gosto de tiveste um semi-reflexo a apontar para o ecrã Tipo... É ali Eu gosto quando digo é exatamente alguma coisa e depois estou completamente errado Como já se passou previamente Acho que tenho aí um zombie já agora Tu ainda não conseguiste a tua faca Que eu não sei onde é que ela está Foda-a-faca E eles partiram esta merda, meu... A janela? Sim Não? Acho que nós não pusamos ali nada, honestamente Não, aqui eu pus Ok... Tu entraste pela janela Vai pela janela outra vez Estão muitos mais agora Não, não, não Temos de começar a barricar as janelas É isso que eu acho que está-nos a faltar neste momento Eu não sei se os itens que te ajudam a barricar as janelas depois têm algum uso Ou só se há o mesmo É por aqui, certo? Olha, tu vês? Aí foi o único sitio que usamos Foi o único sitio Não, temos de começar a barricar as janelas Porque senão acho que de certo são ilimitados enquanto não trancarmos Ok, eu vou gravar o jogo Pronto, olha Estamos a gravar Não há música de... Devia haver O Resident Evil 4 tinha a música mesmo agradável quando estávamos a gravar Fazer-te sentir tranquilo Gostaste daqueles reflexos que eu tive quando apareceu ali aquele gordão daquele sol? Olha, não gostei Eu não estava a esperar de ti Como já disse Estamos a ficar bem Porquê estás a continuar a subir aí também? Posso saber? Posso saber Pedro? Minha vida Ok, agora temos isto Sabes o que é que eu devia ter feito? Devia ter deixado alguns itens se calhar no... Faz assim, faz isso muito grande esse quarto Depois poderemos voltar abaixo e talvez guardar alguns itens Ok Temos de ter sempre pelo menos dois de vida, na minha opinião Sabes Dinis, eu gosto da tua forma de pensar E aí aquele gajo está todo ressacado E aí aquele gajo está tipo Ixi, mano Eu não aguento mais Eu não posso continuar a viver assim Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair Achas que ele vai cair antes de dar um tiro Ele não está morto Ele não está morto Vou dar um tiro, meu Eu acho que ele está morto Vamos ficar aqui à espera que ele faça alguma coisa Avança Avança Não dispares contra ele, eu acredito Opa Olha, vai ver o que é que se passa com ele Olha, está a fazer um auto-dive, mano Que labrito Ele não gosta de ozeita Oh, espera aí, estão muitos cacifos aí Gunpowder Nós tínhamos algum gunpowder no... Esse aí não tem nada, ok Onde é que eu vou... Ah não, isto é totalmente... Isto é totalmente novo Oh Pedro, só uma coisa Aham Antes de eu começar a fazer... Seja o que for Lembras-te só... Diz-me baixinho Que eu não sei... Lembras-te dos leakers? Aham Eu acho que eles estão para vir muito brevemente Eu também sinto que sim, sabes? Aliás, eu... Os nossos espectadores, eu não sei se eles vão gostar muito desta opinião Mas eu acho que devias voltar atrás para guardar alguns itens Porque eu acho que a partir daí Não vais voltar atrás tão facilmente Sabes, man? Oh, shit Sim, sim Eu estava prestes a dizer, sabes, man? Eu estou-me a cagar para o que é que o pessoal pensa e eu não vou voltar atrás E depois vi aquela merda toda a acontecer e pensei... Eu também vou-te ser sincero disso Os leakers vão começar e eu não sabia que ia ser tão cedo quanto aquilo Mas aquele corredor era... Assim... Era suspeito No Resident Evil uma coisa que tens a certeza é que os corredor... Mas o que é que estás a gravar, Pedro? Não era para gravar? É assim... Guarda e depois grava Não, não, não gravo, Dini... Guarda e depois grava Eu não preciso gravar Olha, a cena vermelha quer dizer que tu já usaste tudo o que era preciso para usar com este tema Ok... Ok... Eu vou confiar nisso Porque só temos dois neste momento Olha, as balas de shotgun nós não vamos precisar agora, suponho eu O alicate... O alicate eu acho que vou deixar... Olha, o gunpowder nós precisamos de dois A verdade seja dita Talvez mais vale deixar Exatamente Quantas balas é que temos? Doze só? Aham... E o septro? Oh meu, temos três espaços para levar merdas Acho que isto é suficiente, certo? Olha, eu... Vai ser o suficiente, meu Espero que sim Achas que consegues passar... É melhor gravar de qualquer maneira, não é? Uhum... Ah, peraí, aquilo... Aquela cena diz mesmo qual é o teu objectivo ou é a impressão minha? Find three medallions Sim, mas é um objectivo geral Sim, sim, sim Mas também diz aqui no mapa quando olhas ali para o lado esquerdo diz find three medallions Olha só uma coisa, eu reparei que nós tínhamos a lock... A weapon locker É para voltar atrás ou não? Diz-me rápido Só uma coisa, olha... Mete só na pausa Na pausa não, no inventório Não, não voltes atrás, não é preciso voltar atrás Mas só mesmo... Olha vai só o mapa Porque nós temos supostamente a chave da cena das armas, não é? Sim Que é onde, exatamente? É que eu acho que convém isso antes de nós enfrentarmos os leakers Mas nós nunca chegamos aqui sequer Nós... Não, isso é... A única forma de nós chegarmos O que é que se passava com aquela porta do Star's Office? Espera Nós conseguimos... Isso é o segundo andar? Conseguimos, conseguimos Nós conseguimos vir para aqui agora Não, não... Sim Porque nós passamos o shower room Que foi onde metemos a válvula O shower room Eu não me reparei... Havia mais alguma coisa no shower room? Aparentemente havia Tem um cadeado E para além disso ainda conseguimos seguir para o corredor Ok Onde está o leaker Não, não... Espera aí... Vamos ver... Eu sou uma pessoa que não consigo dar com mapas em 3 dimensões Isto é calma Mas o leaker era aí, não era? Sim Ok, mas... Isto é o leaker Ok É por aqui que temos de ir Sem dúvida Ok, então faz o seguinte... Vai... Não dispares contra o leaker É a minha opinião Não corras Eu sei que os leakers... Tipo na descrição dizia também que eles eram certos Acho que estás lá muito rápido Ele está aqui Está mesmo ali no... Olha para, olha para Isto é ele Não consegues desligar a lanterna Vai para aquela porta Fala abaixo Vai para aquela porta E esta porta Sim, antes disso só uma coisa Olha só para o cima dessa porta aí Mais para baixo Mais para cima Ali, mesmo no meio da puta da porta Não é ele Não Não Ok Ok, estamos bem Mas houve-se algo estranho Houve-se algo estranho Mas acho que é no próximo corredor Não é isso Mas fala abaixo Aí vais ter zombis Aqui está tranquilo Não, vais ter zombis Não, achas que isto tipo... Silêncio, mano... Ok, alguma coisa aqui High grade High grade Boas 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 Também tem mais um item Shotgun Talvez devíssemos ter trazido a Shotgun connosco O que é que diz este casaco já agora? Uma nué de Shotgun Também mais uma bomba Flash grenade Este casaco Made in Heaven Manual Ok E isto é uma Lispol Da feira Lispol 69 Yeah 98 Computador Acho que não temos nada para fazer aqui Não temos... Deve ser uma pen Ou algo do género Oh my god Ai eu gosto tanto Isto Não conseguimos Precisamos do Dongle Tivemos do Dongle Como este? Tivemos à luta com os Dongles Olha só uma coisa É verdade Nós tivemos à luta com os Dongles Meu Deus Mas isso fica para outro tempo Vocês vão perceber porque é que tivemos à luta contra os Dongles Mas então isso tudo foi para nada Olha só o mapa Tem aqui mais uma porta Olha sabe o que é isto? Eu sei o que é isto O que é que é isto? Isto é a mesa do Wesker Do Wesker? Yeah Eu vou-te ser sincero Eu não percebo nada de tipo de Resident Evil Lore É dif... Não é assim tão fácil de perceber como é isso Mas espera O Wesker era Stars? O Wesker era Stars O Wesker era o líder de Stars Da qual pertenciou Aliás Esta fotografia aparece no Resident Evil 2 Provavelmente está lá o Wesker também Não é? E tens o Chris Redfield lá no meio também O irmão da Clara Campo Vermelho Da Clara Campo Vermelho O que é que é isto agora? Uma bateria A mesma que eu precisava Por acaso Eu acho que tipo O Leandro está só a colecionar itens aleatórios para vender tipo na pera da vanduama É um hoarder Uma bateria Aquelas... Uma flor Uma caixa Uma caixa ferobite aqui Se calhar tinhas razão em relação aos... Não... Deixa estar... Deixa estar por agora Também não é por aí Está no nosso mapa Voltámos atrás mais tarde Para recolhê-la Ok Portanto, aqui não dá para fazer nada Certo? É bastante estranho Nós não tínhamos o... Olha combina o... A chave com o computador Não dá? Que chave? Aquela chave que nós temos da Weapons Com o computador Com o CPU mesmo Com a torre Será? Eu não sei Não sei Exatamente Não Não tinha um computador com leitores de cartões Não tem as pilhas para o computador Sim É 98 Tudo é possível Ok Portanto, temos que continuar em frente no corredor Mas... Ah, pois Porque dava para continuar Vai haver um leaker Mas vamos ter que continuar em frente E por favor, Pedro Eu não vou correr e vou andar devagar Eu não vou fazer barulho Eu estou a andar muito... Eu estou a andar muito depressa Não estou a andar Olha para o sangue Que se passa nessa parede Esta é a um cuanas Tchau Não fales Dinis Não faças barulho Não faças barulho Não faças barulho Não faças barulho Oh meu peito do caralho Vai para o escritório dos STARS, mano Eu estou a andar muito devagar Eu não consigo andar mais devagar aqui Não te esquece quem é ao teu lado Vai, entra muito aí Que cena, meu! Oh, homem Está incrível Oh, que... Que cena Está incrível Que jogo, meu Oh Oh, Pedro Eu acho... Onde é que ele está? Olha o outro lado, não está? Não, ele vazou para cima, meu Vazou? Sim É que eu ainda continuo a ouvir Também eu Se calhar aqui um gajo está mais seguro, não é? É capaz de ficarmos em segurança por agora O que é que achas? Eu acho que vamos lidar com o leaker no próximo episódio, não é? Ah, mano, mas foi ali um clutch Oh, que tensão, meu Este jogo é muito bom, mano E eu não contava Eu juro, quando tu estás a jogar Eu estou mesmo tranquilo Estou aqui a rir-me A ver Acho-me um piadão Aliás, estou feliz por teres-te aqui comigo Senão já me tinha cagado tudo Não, eu vou-te ser sincero Eu... Eu estou aqui a falar Eu não estou a jogar neste momento Mas aquele leaker fiquei tipo God damn Eu estava mesmo Estava com os músculos mesmo a prender Tu quase que partiste a merda toda agora, não é? Não, não, não Vá, ficamos para o próximo episódio, pessoal Até uma próxima E... Vá, pessoal E tchau E tchau, adeus Goodbye Bye, bye